A gente vive também uma loucura, né? Vamos concordar. Eu acho que datas comemorativas a gente tem que valorizar, porque se não, quando vai ver, a gente também não faz nada em um dia. Então a gente tem que se obrigar. Tem algumas coisas que eu coloco assim... Pô, eu tô há sete anos com a minha esposa, mas a gente ainda tem um dia do mês que a gente se obriga a fazer coisas como se fosse o nosso aniversário de mês. Por quê? Porque a gente tem que colocar certas metas, senão a rotina engole a gente de um jeito. Se a gente não trouxer e deixar essas datas realmente vibrarem, fazer com que essas datas sejam especiais, gostosas, ou momentos durante o mês de vocês, acabou, gente. Aí a gente vai viver de rotina e vai cedendo pra rotina o tempo todo. Então, independente do presente ou não, se é uma flor, se não é, eu acho que tem que rolar uma coisa interessante, tem que ser especial. Eu vindo pra cá, eu já passei no aeroporto, comprei um presente pra minha atual companheira. Não é dia dos namorados. Não é? Então o dia dos namorados é todo dia, irmão. É todo dia, mas é dia dos dias. Eu penso assim... A data é importante. A data é importante você chegar, dar um abraço, um beijo. Agora, na data, dar um presente durante o ano, tocar o terror, não adianta. Cara, por exemplo... É o ano, é a convivência. Eu penso assim, cada um tem uma forma de pensar. Sabe qual é a maior forma de carinho? Eu sei que minha esposa trabalhando muito hoje, mesmo vindo super cedo pra cá, vou viajar ainda a trabalho também logo depois. Mas eu levantei meia hora antes. Pra quê? Pra fazer o café da manhã. Isso daí... Isso é gesto, é aptitude. É a parada. É isso aí, cara. E vou te falar... Isso aí. Isso me faz um bem que eu... Assim, se ela gosta, eu não sei mais, me faz um bem que assim... Lógico que gosta. Não, se ela gosta, legal, mas assim, me faz um bem que eu digo assim, é o meu compromisso, é o meu comprometimento com a nossa relação. Assim, cara, eu já tô fora, já tô viajando, já não fico tanto em casa, já não paro de trabalhar. Meu, é o mínimo de carinho que eu posso. O tempo que eu tô aqui, eu vou fazer isso acontecer, né? A lembrança, a lembrança é o mais importante. É a pessoa conectada em você o dia inteiro, a ponto de você olhar uma coisa e falar Nossa, ela tá aqui, vou levar. É isso que é o mais importante. É a emoção... E comida apaixona. Comida apaixona. Saber cozinhar apaixona sim. Mais a comidinha que ela gosta ali, que ela fica amarradona, gente.